Oi, oi! Saudações. É você! É, não vou te esquecer. Preciso te agradecer de novo. Seria ótimo dar uma olhada no que você está vendendo. É, não vou te esquecer. Você me conhece? De onde? Nos conhecemos há muito tempo em Brookilio. É possível, mas não posso dizer que me lembro. Não é à toa? Você estava machucado na época. Se não fosse pelos cuidados das Dríades, é provável que você não tivesse sobrevivido. Faz muito tempo. Tanto tempo que parece que aconteceu em outra vida. Talvez não seja tão errado dizer isso. Você joga, Gwent? Sério que você não tem mais ninguém contra quem jogar? É sempre bom jogar com alguém novo. Ok, no final das contas, a cavalo dado não se olhe os dentes. Jogo contra você. E vou até apostar uma das minhas cartas exclusivas. Saque suas cartas. Eu vou até apostar uma das minhas 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 cartas. Puta merda, eu queria tanto ganhar. Bom, que seja, você ganhou a carta sem nenhuma trapaça. Saudações, Greenblade. Gostaria de negociar? Seria ótimo dar uma olhada no que você está vendendo. Vá feio. 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 Tchau.